Um processo de sindicância foi aberto e está em curso na Prefeitura de Governador Jorge Teixeira para apurar o suposto sumiço de uma máquina escavadeira da marca Casey. Entregue ao município no dia 8 de dezembro do ano de 2015, no último ano do mandato da ex-prefeita Maria Aparecida Torquatro, assida do nenê do MDB. Conforme levantado, a sindicância está ouvindo pessoas que atuavam na administração municipal no período em que a PC foi levada do pátio da antiga Prefeitura. De acordo com informações não oficiais, a máquina teria sido conseguida através de emenda parlamentar no Ministério da Pesca no então governo Dilma Rousseff. E com o impeachment da ex-presidente, o recurso não foi liberado e a PC não pôde ser paga. Em abril de 2016, três meses após chegar ao município, a máquina foi tirada do local onde estava e foi levada. O problema que se coloca é que a empresa que vendeu a máquina para a Prefeitura alega que não recebeu a PC de volta e cobra na Justiça o valor atualizado do bem, que hoje passa dos 600 mil reais. Como inexiste nos arquivos da Prefeitura documentos que provem a entrega da referida máquina para o vendedor, a Justiça, em segunda instância, já deu causa ganha à empresa. Uma investigação da Polícia Civil do Estado de Rondônia está em andamento e, conforme consta, a sindicância aberta na Prefeitura é recomendada por meio de uma solicitação da autoridade policial.